Rafael detona, sai da frente que é pedrada Ave Maria, tinha que ser o Jurea A mina que eu amo e tô tentando esquecer Os cara que ajuda e já tentou me fuder Não lembro o que eu plantei pra esse mal colher Mas tudo que eu passei fez amadurecer Briga que a minha mãe tá me fazendo mal Preciso de uns conselhos e de umas ajudas Liga pra minha ex pra falar que eu tô mal Só quero um minuto pra pedir desculpa Tentei mais o telefone e só cai na caixa Tentei mandar mensagem mas tô bloqueado Sei que nós dois errou e errou pra caralho Mas eu me sinto como se fosse culpado Quero tirar esse peso das minhas costas Eu juro que eu não vou pedir pra voltar Não quero incomodar e nem te magoar Só quero uma chance pra tentar falar Falar o que? Que todo o dinheiro do mundo Não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo Se o remorso me deixa sem rumo O meu presente tá de algema O destino é o juiz cruel E o meu passado culpado Quer fazer meu futuro de réu Fael detona, sai da frente que é pedrada Ave Maria Tinha que ser o teoria Minha que eu amo e tô tentando esquecer Os cara que ajudei já tentou me fuder Não lembro o que eu plantei pra esse mal colher Mas tudo que eu passei fez amadurecer Liga que a minha mãe tá me fazendo mal Preciso de uns conselhos e de umas ajudas Liga pra minha ex pra falar que eu tô mal Só quero um minuto pra pedir desculpa Tentei mais o telefone e só cai na caixa Tentei mandar mensagem mas tô bloqueado Sei que nós dois errou e errou pra caralho Mas eu me sinto como se fosse culpado Quero tirar esse peso das minhas costas Eu juro que eu não vou pedir pra voltar Não quero incomodar e nem te magoar Só quero uma chance pra tentar falar Falar o quê? Que todo o dinheiro do mundo Não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo Se o remorso me deixa sem humo O meu presente tá de algema O destino é o juiz cruel O destino é o juiz cruel E o meu passado culpado Quer fazer meu futuro de réu Todo o dinheiro do mundo Não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo Se o remorso me deixa sem humo O meu presente tá de algema O destino é o juiz cruel E o meu passado culpado Quer fazer meu futuro de réu Fael detona Sai da frente que é pedrada